Um curto circuito provocou incêndio no edifício que desabou em São Paulo. Moradora do andar onde o fogo começou presta depoimento. De repente meu marido começa a gritar, acorda, acorda, ao fogo, ao fogo. Nisso ele já estava todo com fogo no corpo. A corrida contra o tempo nos escombros. Improvável de encontrar uma pessoa com vida embaixo dos escombros. O ator Fábio Assunção é preso por embriaguez depois de se envolver em acidente de trânsito. Você é um abatado de merda. Vai se promover em um estresse. Presa no Rio, uma enfermeira acusada de tentar matar quatro bebês na UTI. Operações da polícia e tiroteios transformam vias expressas do Rio em zonas de guerra. Seis morrem em Cidade de Deus e o conflito apavora os motoristas. Lava Jato prende 30 pessoas e a polícia diz que esquema operado por doleiros movimentou 6 bilhões de reais. Foro privilegiado de deputados e senadores fica limitado a crimes durante o mandato e relacionados ao cargo. Filha do presidente Temer depõe a polícia federal em São Paulo. Grupo terrorista da Espanha publica vídeo que confirma a dissolução. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. Um curto circuito em um apartamento no quinto andar foi o que provocou incêndio no prédio que desabou no centro da cidade de São Paulo. A confirmação veio hoje em um dos 13 depoimentos já dados à polícia. O desabamento em São Paulo revela a incapacidade dos governos federal, estadual e municipal de resolver o problema da falta de moradia no país. É o que você vai ver na reportagem de Fábio Diamante. Quase dois meses antes do incêndio, uma pesquisadora esteve no edifício para traçar o perfil dos moradores. E apesar das condições precárias, eles tinham que seguir regras similares às dos condomínios. Daqui a pouco você vai ver o trabalho minucioso dos bombeiros em busca de vítimas. Os homens tentam chegar a partes mais profundas dos estroços, onde pode estar um dos quatro desaparecidos. Uma enfermeira foi presa no Rio de Janeiro acusada de cortar catéteres de recém-nascidos em uma UTI neonatal. E agora ela vai responder por tentativa de homicídio qualificado. As vias expressas do Rio de Janeiro foram interditadas por duas horas durante uma operação da polícia na favela Cidade de Deus e seis suspeitos morreram. Vários motoristas ficaram acuados no meio do fogo cruzado. Os PMs buscavam os assassinos de um capitão morto a tiros na manhã de hoje. Oito assaltantes foram indiciados hoje por roubo e formação de quadrilha. Eles integram um bando responsável por pelo menos seis ataques a carros fortes e agências bancárias no interior de São Paulo e de Minas Gerais no último ano. O chefe de uma das principais facções criminosas do Rio Grande do Sul, Luiz Fernando da Silva Soares Júnior, conhecido como Júnior Perneta, foi preso em Encarnacion, no sul do Paraguai. Segundo as investigações, o país vizinho era usado como base para a distribuição de cocaína pelo Brasil. A Polícia Federal prendeu hoje 37 pessoas em quatro estados e no Distrito Federal. Elas são acusadas de participar de um esquema operado por doleiros, que movimentou o equivalente a seis bilhões de reais em dez anos. O Supremo Tribunal Federal decidiu por 11 a zero que o foro privilegiado, que é o direito que algumas autoridades têm de ser julgadas apenas nas cortes superiores, deve ter restrições para deputados e senadores. A votação acabou, mas novas mudanças podem estar a caminho. O grupo terrorista ETA, que reivindicava a independência do País Basco, no norte da Espanha, divulgou hoje um vídeo em que confirma o fim da organização. Veja na reportagem de Aline Martins. Uma mulher foi presa depois de invadir a pista do aeroporto internacional de São Paulo, em Guarulhos. A passageira perdeu o voo que ia para Salvador e tentou embarcar à força. Depois de prestar esclarecimentos, ela foi liberada. E vamos agora a outras notícias pelo Brasil. O presidente Michel Temer inaugurou hoje no interior de São Paulo a ala de um hospital batizada com o nome dele. Em uma feira agropecuária, o presidente da República recusou-se a falar sobre o depoimento da filha dele, Maristela Temer, à Polícia Federal. O desembargador Ney Belo, do Tribunal Federal da Primeira Região, suspendeu a prisão preventiva do ex-ministro Henrique Eduardo Alves, que foi preso desde junho do ano passado, acusado de receber propina em troca de favorecimento a empresas na Caixa Econômica Federal. O desembargador diz que as investigações já foram concluídas e que não vê possibilidade de Henrique Alves perturbar a ordem pública ou escapar da pena. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se complica cada vez mais na história do caso com uma atriz por lô. O próprio advogado dele afirmou que Trump reembolsou um pagamento feito à atriz, Hula Rocha. Veja a seguir. O ator Fábio Assunção é preso depois de se envolver num acidente de trânsito. A gente volta já já. O ator Fábio Assunção foi preso e autuado por embriaguez ao volante hoje em São Paulo. Ele se envolveu em um acidente de trânsito no Jardins, bairro nobre da cidade. A campanha Maio Amarelo, lançada nesta semana, vai desenvolver ações em todo o país para chamar a atenção aos altos índices de mortes e feridos no trânsito. E voltamos a falar sobre o prédio que desabou no centro de São Paulo. A cada minuto que passa, diminui a esperança de encontrar sobreviventes. Uma equipe dos bombeiros faz um trabalho minucioso para chegar a uma parte mais profunda dos destroços, onde podem estar possíveis vítimas. Os advogados de Lula pediram, mas o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, negou. O processo sobre o sítio de Atibaia não vai sair das mãos do juiz Sérgio Moro. A defesa do ex-presidente Lula informou que acredita na força dos argumentos apresentados e que irá aguardar o julgamento final, que deverá ser realizado pela segunda turma do Supremo. A Justiça Federal autorizou o ex-presidente Lula a receber a visita de amigos e aliados políticos às quintas-feiras, que é o dia reservado apenas a parentes. Bahia e Botafogo da Paraíba decidem hoje quem será o primeiro semifinalista da Copa do Nordeste. O tricolor baiano busca o bicampeonato. Terminou hoje a suspensão por doping do jogador Paulo Guerreiro e, pelo menos por enquanto, o atacante do Flamengo pode voltar ao futebol. O atacante Neymar embarcou na tarde de hoje no aeroporto internacional Tom Jobim, em um jato particular para a França. Ele vai se apresentar amanhã ao Paris Saint-Germain, onde continuará o tratamento no pé direito. O jogador passou despercebido pelo aeroporto. Pelo menos 110 pessoas morreram em consequência de uma forte tempestade que atingiu as regiões oeste e norte da Índia. Quase 200 feridos estão sendo tratados em hospitais do país. E o presidente francês Emmanuel Macron virou assunto no mundo todo durante uma visita de Estado à Austrália. Ele cometeu uma gafe. Você assiste a programação do SBT em todas as plataformas digitais no site www.sbt.com.br. E uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Tchau.